Trabalhava de noite sem parar Um certo dia, em alta madrugada Eu cheguei na minha casa e ouvi alguém falar Me aproximei, a porta estava aberta Eu cheguei na hora certa e vi toda a confusão Quando eu entrei, avistei a minha esposa Deitada na minha cama, transando com o ricardão Quando eu entrei, avistei a minha esposa Deitada na minha cama, transando com o ricardão Mulher fingida, você não tem coração Eu trabalhava noite e dia E você me traia com o ricardão Mulher fingida, você não tem coração Eu trabalhava noite e dia E você me traia com o ricardão Trabalhava de noite sem parar Naquele táxi que eu só faltei foi me matar Um certo dia, em alta madrugada Eu cheguei na minha casa e ouvi alguém falar Um certo dia, em alta madrugada Eu cheguei na minha casa e ouvi alguém falar Me aproximei, a porta estava aberta Eu cheguei na hora certa e vi toda a confusão Quando eu entrei, avistei a minha esposa Deitada na minha cama, transando com o ricardão Quando eu entrei, avistei a minha esposa Deitada na minha cama, transando com o ricardão Mulher fingida, você não tem coração Eu trabalhava noite e dia E você me traia com o ricardão Mulher fingida, você não tem coração Eu trabalhava noite e dia E você me traia com o ricardão Mulher fingida, você não tem coração Eu trabalhava noite e dia